Aaaaaaiiii! Tio Wilson! Aaaaaiii! Olha só quantas mochas bonitas aqui nesta noite! Ah viu tio? Amei de você! Ah obrigado meu querido! Você é sempre muito linda! Ah eu sou! A minha o quê? A sua pute Vai ofendendo a mãe que me põe Toda a cárcel aqui do empada meu Você se lembra desde a época da tupi Lembra da tupi? Agora não tem tupi vai Não tem tupi Como é que é? Não é que é? Deixa assim né, deixa assim Você não lembra vai Você não lembra vai Olha só Diga a ser meu Olha só Tem rapazes também Será que tem rapazes também? Será que tem rapazes também? Aqui, aqui Deixa eu ver Obrigado Mas tem saúde Você está com uma droga comigo? 50 anos pagando os carnê dos baús Nunca veio mais mundiço de nada Eu vou convidar você então Para ir no meu programa O novo quadro O novo quadro Qual o quê? É o roletrando Oi! Aí Carboleta A rola Isso Você já percebe? Eu estou sentindo Da época da Diver 50 anos Não vai ter um problema aqui Eu vim aqui porque eu estou com problema Eu estou com problema porque eu estou ouvindo vozes Eu ouço vozes Ouço vozes Ouço vozes Isso mesmo Ouço vozes Eu ouço vozes Que vozes vozes Eu ouço vozes vozes Eu quero O lobarde O lobarde Cadê você lobarde? Pois não, meu patrão Estou aqui na porta do céu Continue, demônio Agora o meu patrão é Jesus Cristo Está certo disto, lobarde Por quê, Silvio? Mas porque na minha experiência de quase-morte Eu voltei do além com oitenta por cento de tudo Vorvo Eu vou ver com a satedral Eu vou ver com a satedral Eu vou ver com a satedral